Ministro de Juventude de Esporto, Arte e Cultura orienta sub-crã cada município, identifica membros artes marciais ou orienta membros da modalidade de esporto. E acompanha-me a todos os reportagens de Bete Rebelo e Lidia Martins Tirmay. Os ouvintes telespectadores da Rádio e da Televisão Timor-Leste informam-se de que a gente se vê na sexta-feira, na sexta-feira, na sexta-feira, o Ministro de Juventude de Esporto, Arte e Cultura, Excelência Nilo Jacques Sarmento. Há o encontro do Presidente sub-crã-me-sira dos municípios, Anulo e Ressinrua, inclui o ECUC-AMBENO. A tua técnica, com a baneta, irmãita, acompanha a declaração completa do Ministro de Juventude de Esporto, Arte e Cultura. A Comissão Regular União deve envolver os presidentes do Conselho de Juventude de Esporto, Arte e Cultura. A reunião é um grupo de organizações que o ministro de Juventude de Esporto, Arte e Cultura, Arte e Cultura. A reunião é um grupo de organizações que o ministro de Juventude de Esporto, Arte e Cultura, Arte e Cultura, Arte e Cultura. O Ministro de Juventude de Esporto, Arte e Cultura, Arte e Cultura, Arte e Cultura, Arte e Cultura. A comunidade é um grupo de organizações que o ministro de Juventude de Esporto e Supremo de Juventude de Esporto, Arte e Cultura. Então, hoje em dia, a mim, a tu partilha informações, né? E aí, você, a tênica tá, governo, mas a tu continua, suspende artes marciais, a uia desde continuação, a uia desde abril, estou e desde outubro. A tênica tá, durante suspensão, ainda, né? A tênica tá, comissão regular artes marciais, a muito, com, subcram, sira, e a município, a tu, na fato, ia contactos, organizações artes marciais, sira, né? Onde a gente, a tu, a que se proactiva, a muito, com a organização de artes marciais, sira, o que identifica, seria, em termos de organizações, a organização de artes marciais, sira, tem que, a brase em todo o município, o que identifica, sira, de instrutor, não é? Sira, nem membro, sira, nem participa em centros de formação, com centros de treinamentos. Então, a gente tem organizações artes maraisais para controlar as organizações, membros de municípios, membros de municípios estão sendo informados, quase que as organizações artes maraisais foram apropriados com a TVB. Então, a gente tem organizações artes maraisais, membros de municípios, membros de municípios, membros de municípios, membros de municípios e artes maraisais. Então, a gente tem centros de treinamento, a gente tem organizações artes maraisais, e a gente tem organizações artes maraisais. Então, a gente tem encontro de Cram, se a gente tem resultados de Cram, a gente tem que responder a continuação de suspensão de artes maraisais, para as atividades maraisais, melhor a luta da coordenação entre Cram e artes maraisais. Então, os membros de municípios, nós temos que desenvolver a arte maraisais nas organizações de suportiva, se orientar para as atividades de suportiva no Cram e artes maraisais. Os membros deles ainda não têm a declaração completa com o ministro Juventus Estudio de Esporto e Arte e Cultura. Hoje, o Salão Gabinete MZAD e o Bete Rebelo, é muito com a Lidia Martins, filha ricas do Estudio RTTL e com a Lidia.